Carlos Oliveira participa em corridas de velocidade e endurance, mas foi na montanha que encontrou uma paixão sem igual. O ambiente da montanha é excepcional. É o melhor ambiente de todas as provas de velocidade de automóveis em Portugal. Nós temos uma associação que é a APAM, que está muitíssimo bem gerida pelo Joaquim Teixeira, que é um homem de um trabalho, de uma dedicação, e faz que essa camaradagem, essa associação, consiga reunir um vasto grupo de praticantes e de aficionados do automobilismo que fazem cada vez que as rampas sejam melhores, o Camaradação da Montanha seja melhor. Um desporto emocionante em que cada corrida é um desafio de superação pessoal. É uma luta contra nós próprios. Neste momento, este ano, há oito subidas, é que nós procuramos em cada subida suplantarmos. É feito num momento com uma adrenalina brutal, em que não dá tempo para corrigir. Portanto, na subida seguinte, temos de tentar suplantar a anterior. Portanto, é uma guerra com os outros, mas muito com nós próprios. Adrenalina e diversão são ingredientes garantidos em cada corrida. Eu também faço velocidade, faço o Iber Endurance, também é agradável, com um espírito muito, muito interessante. Mas a luta é comigo própria, suplantarmos e divertirmos no meio disto tudo. O piloto terminou a rampa do Caramulo no segundo lugar da Divisão 6 do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha.